Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Nonfax e eu tô aqui antes do vídeo pra falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui, já aconteceu a grande batalha que era o objetivo desse vídeo, como tá no título, e aconteceram algumas coisinhas durante a batalha no meu vídeo especificamente, cara. Eu tive alguns crashes, alguns crashes durante o jogo, tipo, meu launcher desligou por algum motivo, não sei, deve ser algum item específico no modpack que tá crashando. Então eu tive que fazer o melhor possível na edição pra ficar um vídeo entendido pra vocês. Uma outra coisa que eu esqueci, galera, os nexos, galera. Os nexos são alguns itens meio qualqueres do Minecraft com uma textura modificada. E eu acabei esquecendo de pôr a textura, então vai ter uma hora que eu vou ver os nexos e os nexos vão estar sem textura, não estranhem. Outra coisa, no final do vídeo a internet caiu ainda, então eu tive que dar uma encaixada com historinha pra ficar um negócio bem bacana. Mas aproveita o vídeo aí, desculpa qualquer coisa, desculpa um pouquinho de lag, desculpa os crashes, tentei fazer o melhor possível na edição, e é isso aí. Obrigado, aproveita o vídeo, não esquece de deixar o like no final. Caros amigos e companheiros, eu não estive presente na última batalha, parece que aconteceu alguma coisa aqui. Mas hoje, nós vamos ir para a luta. Nós não vamos fazer prisioneiros. Nós vamos recuperar o nosso nexo e dar um fim de vez nessa batalha. Oi, 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 parece que você conseguiu fazer alguma forma da gente ir pro futuro. Sim, sim, cara, aqui ó, eu consegui um portal pro futuro, chega, vem todo mundo aqui. Vamos lá, todo mundo seguindo o Nofato, vem, em equipe, todos juntos e unidos. Eu deixei ele escondido, porque era muito perigoso. Tudo bem. O União faz açúcar. Tá aí, ó. Opa. Caraca! Caraca! Ô, louco! Por favor, né? Só que é o seguinte, pessoal, pessoal, negócio muito sério aqui. Ele só tem um meio de ir. A gente não tem como voltar. A gente só vai conseguir voltar uma vez que a gente tiver os nexos. Que aí eu vou abrir o outro portal de volta, então... Tá certo. É uma estrada só de ida. É isso aí, mano. Caros amigos e companheiros, hoje o futuro vai ficar no passado! Uhul! Ah! Vamos lá, lobinho! Fight my shiny metal ass! Vamos lá, time! Juntos! Bora, bora, bora! Vamos pro Tururo! Vai! Beleza, galera. Tamo aqui no meio dos dois mundos aqui. Na junção dos dois mundos. Vamos entrar aqui no futuro. E vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Eu tenho que ir buscar o nexus, velho. Eu deixei a galera mutada aqui porque o pessoal grita demais, velho. O pessoal grita demais. Eu não sei andar aqui direito. Ai, caraca! Tem movimentação ali, né, mano? Peraí. Vamos voar aqui. Nossa senhora! Os caras pegaram o robôzão, velho. Que isso, velho? Caraca! Isso que é o futuro, mano? Olha isso, mano! Tem os bagulho voando, mano! Caraca! Cadê o nexus, velho? O que é aquilo lá? O que é esse negócio, velho? O que é esse negócio, velho? O que é isso? O que é isso, mano? Caraca, velho! Peraí, eu tenho que quebrar. O bagulho não quebra, mano! E agora? E agora? O nexus deve estar ali. Peraí, acho que os caras vão querer me pegar. Peraí, deixa eu liberar meu time aqui. Peraí. Baixadão. Caraca, tem gente aqui embaixo. Olha o Pedro. Peraí, subindo. Mano, tá tudo perdido aqui, cara. O salado já tem armadura. Aqui, ó. O rapazão ali. Peraí, vou pegar ele. Vocês acham que eu não consigo voar? Vocês acham que eu não consigo voar? Vocês estão me tirando. Vocês estão me tirando. Pronto. Ai! Beleza. Cadê? 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 Caraca, velho. Como é que eu vou entrar aqui? Ó, essa espadinha que o Pedro me deu é uma boa, velho. Cadê? Cadê? Ah, mano. Os caras voam, velho. Nossa, essa imagem de voar foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Vou pegar você, Tucão. Caraca, velho. Difícil controlar esse negócio aqui. Olha lá, o robôzão, o robôzão. Caraca, mano. Ah, eu já sei como que eu vou entrar nisso aqui. Quer ver? Não, não vai. Acho que eu não sei se vai dar certo, cara. Eu tenho medo. Eu não sei o que é isso. Mas tem gente lá dentro, cara. Tem gente lá dentro, mano. Eu tenho que ajudar o meu time, cara. A gente tem que pegar o Nexus. Com certeza que o Nexus tá ali dentro, cara. Com certeza, velho. Vou matar. Peraí. Aqui, ó. Essa minha magia... É duro, cara. É duro. Eu preciso de mais tempo dela voando. Ah, bonitinho. Beleza. Peguei. Peguei. Uhum, uhum. Tá. Uou! Cadê, cadê? Valendo, vem cá. Vem cá. Vem cá. Cura. Caraca, velho. É muito difícil controlar isso, mano. Peguei. Ha! Ah, cara. Eu não sei como é que eu vou fazer pra entrar nisso aqui, mano. Já sei, já sei, já sei. Blink. Ha! Ha! Funciona! Funciona. Opa! 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 Não! Não, não. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Legal. Matei. O que que eu faço agora, velho? E agora? O que que eu faço aqui dentro? Eu não consigo sair, mano. Como é que eu faço isso? Ai. Que isso, velho? Como assim, mano? Eita. Que negócio é esse, mano? Negócio do demônio, velho. Fardito. Deixa eu ver por cima. Por cima deve dar pra entrar alguma coisa, cara. Ah. Ah, que quebra. Ih. Ai, quebrou. Aí, consegui. O que que é isso, velho? Os nexos. Tá aqui. Tá aqui o nexos, velho. Tá aqui, tá aqui. E agora? O que que eu faço, mano? E agora, velho? Como que funciona esse negócio? Quer saber, cara? Acho que eu vou... É que eu não posso. Tô preso aqui dentro. Lá, lá, lá. Deixa eu ver. Cara, se eu explodir, eu explodos nexos, cara. Como que eu faço pra desativar isso aqui? O que que isso aqui faz? Faz nada. E agora? E agora? Isso aqui. Cara, esses negócios são muito complicados, velho. Pra acontecer alguma coisa, eu morri, cara. Eu morri. Acho que eles me acertaram com alguma coisa. Eu vou voltar lá. Eu tenho que entrar lá de novo, cara. Futuro. Entrar lá de novo. É, é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos invadir aquele negócio de novo, velho. Agora eu vou quebrar tudo aquilo lá, filho. Vamos lá. Tá, tá em pé o negócio ainda. Não, eu vou quebrar tudo esse negócio aí. Vou quebrar tudo aqui, velho. Cadê, cadê, cadê? Batalha épica aqui, mano. Beleza, matei todo mundo. Cadê os nexos? Cadê os nexos, velho? Não, isso aqui vai... Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora, mano. Vamos dar um jeito nisso aqui já. Cadê, cadê? Ai, ai, vai dar ruim. Vai dar ruim. Caraca, o bagulho não destrói, mano. Ai, como é que eu vou desativar isso? Aqui. Aí. Aí, desativou. Desativou. E agora? Ai, morri de novo. Beleza, tamo aqui de novo, galera. Tamo aqui. E agora? Cadê os nexos, velho? Eles estavam ali a hora que tinham me matado. Eles devem soltar no dardo do sonífero em mim, cara. Não é possível. Ligaram de novo o negócio? Caramba. Não, vou ter que desligar. Vou ter que desligar, vou ter que mexer mais aquilo lá. Quebra isso aqui, quebra, quebra, quebra. Ai, ai, não, não, não. Imagina de cura. Cara, como é que quebra esse negócio? Ai, ai, sai, sai. Sai, sai, morri. Ai, merdito. Bora, 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 bora de novo, bora de novo. Bora de novo. Cadê os nexos, velho? Caraca, velho. Cadê os nexos? Beleza. Tem que quebrar esse negócio pra galera conseguir entrar aqui. Vamos desmontar tudo. Pronto, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim esse negócio. Beleza. Já era. Ai, morri de novo. Não, mas agora eles não ligam mais esse negócio. Agora eu mexi em tudo, velho. Não, mas agora vai dar ruim. Beleza, tamo aqui de novo, galera Tamo aqui de novo E agora? Cadê os Nexus, cara? Cadê os Nexus? É, eu falei que eu ia ativar de novo Aquele negócio lá Cara, precisamos achar o Nexus Caraca Eles não estavam mais ali Com quem que tá? Não, ninguém vai me matar aqui não, mano Ninguém vai me matar aqui não, mano Sai fora, agora ninguém vai me matar não Ninguém vai me matar aqui não, mano Vocês tão malucos? Tão ficando doidos? Tão ficando malucos? Vocês tão falando aqui como é fato, filho Eu só não sei onde é que tá os Nexus mais Cadê? Ai, caraca, tem uma galera Vindo atrás de mim A galera não tá mais atrás de mim, cara Mas e agora? Cadê os Nexus, velho? Cadê? Ai, caraca Morre, JV Ai Quem que tá me atacando? Caraca, velho Caraca, velho O que aconteceu, mano? Ai, minha orelha, velho Acho que a última coisa que eu lembro é a explosão, cara Caraca, velho Eu tô no futuro ainda Tá de noite Que estranho, cara Pior que eu não tô ouvindo mais nada, cara Não tô ouvindo mais barulho Não tô ouvindo mais nada O negócio, cara Isso tá estranho Isso tá estranho Tá muito estranho isso aqui Ai Os buracos das explosões A batalha foi feia, cara Fiquei preso no futuro Quanto tempo será que passou, cara Desde a hora que eu tomei a pancada Nossa, a última coisa que eu lembro foi a explosão Acho que foi aqui Ah, o vidro quebrado lá Acho que explodiu alguma coisa aqui Me jogou pra lá, cara Acho que foi isso Quanto tempo será que eu dormi, cara? Eu tenho que voltar pro passado Eu tenho que voltar pro passado, cara Aproveitar que não tem ninguém aqui Os caras do futuro devem estar Sei lá onde eles estão, velho Mas deixa eu ir embora daqui logo Como é que será que... Como é que... Cadê o cara do pessoal do passado, cara? Como será que eles voltaram? O que será que aconteceu? Meu portal tá aqui ainda Ninguém mexeu Vou aproveitar pra voltar Aí Ai Cara Beleza Tamo em casa Pelo menos aqui Parece que tá tudo tranquilo O que será que aconteceu, cara? Não sei o que aconteceu E os nexos, cara? Onde é que tá os nexos? Não tem nada comigo Só tem aqueles negócios Que eu peguei dentro daquele bloco lá Que formava aquele negócio estranho É, cara Isso aqui tá muito estranho Eu vou ter que investigar o que aconteceu Beleza, galera Essa foi a segunda batalha aqui Da Quebra do tempo Dessa vez a gente invadiu o futuro Mas Aparentemente, cara O nexos não tá comigo O nexos sumiu Vocês viram ali Que o nexos sumiu De uma hora pra outra Eu tive alguns problemas Durante o jogo Um pouquinho de lag Um pouquinho Alguns crashes Então não estranha Eu tentei fazer uma edição A melhor edição possível Pra ficar uma história legal Pra vocês E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like aí embaixo Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Que vai me deixar muito feliz O importante é que a gente socou Os caras do futuro, cara Pelo menos eu E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanham o vídeo Até aqui Um grande abraço E... Fui!